Dúvidas sobre direito à pensão parecem ser frequentes. O juiz Flávio Humberto Moura Schmidt, diretor do foro da comarca de Muzambinho, respondeu algumas e a primeira delas, enviada por Rivanei Oliveira, certamente já foi feita por outras pessoas. O que fazer para aumentar a pensão da minha filha? Deve ser realizada a partir do que a gente chama de binômio da necessidade-possibilidade. A parte que tem intenção de aumentar vai ter que provar a necessidade do aumento para essa pensão e também comprovar que a pessoa que paga os alimentos tem condições de arcar com esse aumento. E recebemos outra questão intrigante. O caso se refere a uma pessoa que não formalizou a separação em vida do ex-parceiro e recebe pensão de outro, com quem nunca se casou, mas viveu em união por 20 anos. Ela perde a pensão se ela ficar com o nome de solteira que vivia anteriormente ou ela não perde. A pensão dela é vitalícia. Não perde. O fato dela querer regularizar a sua vida civil perante o matrimônio anterior não impede e nem fará com que ela perca a pensão alimentícia vinculada à AGU. No caso de o pai morar no exterior, quais medidas podemos adotar com o intuito de localizar o seu endereço? Pode ocorrer, por exemplo, como na legislação estrangeira, que permite medidas como a retenção da CNH ou até mesmo a pesquisa BASENJUD, RENAJUD ou InfoJUD. A medida mais fácil para obter essa resposta é fazer um pedido diretamente à Polícia Federal, um requerimento explicando por que a Polícia Federal tem acesso à emissão de passaporte e também quem entra e sai legalmente do país. Sou vivo há 10 anos. Tenho pensão vitalícia e eu gostaria de saber se algum dia, se eu vier me casar novamente, se eu perco essa pensão. Não. Não perde a pensão automaticamente. Vai depender apenas e tão somente do regime de Previdência. Isso significa dizer, caso essa pessoa que recebe a pensão hoje por um regime de Previdência, ela não pode vincular duas pensões no mesmo regime. A título de exemplo, se a pessoa recebe a pensão de um órgão federal, nada óbita que ela venha receber de um órgão municipal ou estadual. Só não pode ser do mesmo regime, ou seja, do INSS, a título de exemplo. Então, a resposta é simples. Não perde a pensão alimentícia. Você tem quantos dias de tolerância para o depósito da pensão? Por exemplo, se o dia de depositar for dia 30, caso eu não receba para depositar a pensão alimentícia, como fica? Nesse caso, não existe uma regra, porque a partir do momento em que você vence a pensão, automaticamente a pessoa já está imora, ou seja, já é devedor. Mas há um bom senso por parte da Justiça que esse pagamento pode ser realizado dentro do mês do vencimento da pensão alimentícia. Alimentícia.